Oi pessoal, bem-vindos de volta meus amores e começando mais uma receitinha gente e hoje eu vou ensinar a fazer um pudim de sorvete com caldo de chocolate ele fica maravilhoso e pra esse verão né gente, que já chegou com tudo esse calor imenso que tá fazendo, nada como refrescar com um delicioso pudim de sorvete então sem mais delongas, vamos começar a receitinha e para fazer essa delícia gente, vamos começar pela calda então em uma panela você vai acrescentar 6 colheres de sopa de açúcar 6 colheres de sopa de achocolatada em pó e meia xícara de chá de água misture até engrossar então ficou assim, é só desligar e reservar bom pessoal, ela depois de fria que ela vai ganhar aquela consistência um pouquinho mais grossa ela não vai ficar totalmente grossa como se fosse fazer o brigadeiro mas ela vai ficar um pouquinho mais grossa do que ela tá agora em uma outra panela adicione uma caixinha de leite condensado 3 gemas e uma xícara de chá de leite misture até engrossar em fogo médio ficou assim, é só tampar e deixar esfriar totalmente e hoje os beijinhos vão para tá, Fabrício Gerson, que pediu pra me mandar beijo pra filhinha Jéssica e também para a Rosa um super beijo meus amores em uma batedeira adicione 3 claras e 3 colheres de sopa de açúcar bata até obter um creme consistente acrescente 300 gramas de creme de leite sem soro e misture delicadamente despeje essa mistura no creme reservado e misture e aproveitando meus amores se vocês estão gostando dessa receitinha já dá um joinha pra ajudar na divulgação compartilhe com os amigos porque isso ajuda e muito e é claro, se você não foi inscrito no meu canal bora clicar aí no botão de inscreva-se e do ladinho tem o sininho você também tem que clicar pra você poder receber as notificações espalhe metade da calda de chocolate em uma forma e despeje toda a massa cubra com plástico filme e agora meus amores é só levar lá no congelador com mais ou menos aí umas 5 horinhas, tá? se você quiser uma dica bem legal é você fazer a noite pra você comer no dia seguinte que olha, fica incrível depois de pronto meus amores que você deixou lá de um dia pro outro ou 5 horas no mínimo aí na geladeira você vai pegar a forma, né? e vai ligar o fogo e deixar em fogo bem baixinho e em pouco tempo vem a coisa rápida você vai colocar a forma sua assim deixar da uma esquentada e tirar pra você poder desenformar com facilidade depois é só espalhar o restante da calda e gente, olha que gostosura que ficou o nosso pudim de sorvete com calda de chocolate, gente ficou incrível disso eu não tenho dúvida então bora, né? experimentar que é a parte que eu mais gosto bom apetite! e aí �i e aí e aí Tchau.